Música Vai ser autorizado Vai ser autorizado pelo Gil de São Bispo dos Santos Autorizado, Marcinho partiu para a bola Defendeu o João Paulo O João Paulo defende o penalti Aos 6 minutos e meio do segundo tempo O João Paulo Passa o toque de calcanheiro do Sérgio Mota Cruzamento na grande área A chance João Paulo Antes do Maílson João Paulo vai lá embaixo e fica com ela Get with the moment that's been doing it and got it alive Just find a girl, dance around, show her on you Cause it's one after one of We get the body bumping better than your whole fucking scum O Maílson prende bola Coloca na frente de boa jogada do Maílson Bola colocada na frente Aí o Elias, será que ele chega? João Paulo antes do Elias Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal